Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje trago mais um convidado para falar sobre viagens. A convidada de hoje é a Daniela Berricha, que nos vai explicar como é que se pode viajar de uma forma muito económica. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo com o apoio de Ati Seguros. Todas as semanas um novo episódio com um convidado diferente para falarmos sobre viagens. Daniela! Olá! Olá! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigada por estares aqui. Ou estares noutra posição, normalmente estares... Não, não, deixa ao contrário. É verdade. Daniela, tu viajas de forma low cost, ou seja, tu és uma pessoa que viaja de uma forma muito económica. Mas primeiro, tu és jornalista, és líder de viagens, és uma viajante, isso tudo. Sim, neste momento isso tudo e até mais coisas, a verdade é essa. Ou seja, eu tive os meus estudos, fiz sempre tudo muito apontado para seguir uma carreira como jornalista. Entretanto, o ano passado decidi dar uma volta à minha vida, porque às vezes é preciso mudar, e foi tempo de mudança. Desde aí que tenho feito muitas coisas e sempre muito direcionada agora na vertente das viagens e do turismo geral. Por isso sim, são essas coisas todas. E muito mais porque lá está, ter aqui a parte do blog, ser viajante... Pois é, é verdade. Também tens um blog, que é um blog sem fronteiras. Ou seja, ter também as minhas viagens de grupo como líder, como tudo. Há aqui uma componente muito grande que tem de ser muito bem gerida, porque não é só organizar a viagem. É preciso ser também contabilista, é preciso ser psicóloga, é preciso ser muitas coisas. E então, basicamente, o meu tempo tem de ser sempre muito bem aproveitado para conseguir fazer isso tudo. Mas sim, nas minhas viagens independentes, viajo sempre de forma low cost. Ok. Como estamos no bagagem normal, vou-te perguntar se costumas viajar com bagagem normal ou bagagem de porão. É assim, eu viajo sempre com a menor bagagem possível, atualmente. Porquê? Em primeiro lugar... É mais barato. É mais barato. Em segundo lugar, é uma chatice andar muito carregada. E quanto mais se vai viajando, mais se vai percebendo que ser minimalista é uma vantagem extraordinária. E às vezes as pessoas perguntam... Então, mas como é que tu consegues pôr tudo dentro de uma mochila tão pequenina para tantos dias? Também o tempo vai nos ajudando a que isso se torne mais fácil, a ser muito mais seletiva. E lá está, eu tenho preferência em viajar cada vez menos com a menor bagagem possível. E depois há outra coisa, que eu lembro-me que tu tiveste uma história que quando, na passadeira, quando chegam as malas, houve um senhor que levou a tua mala por inverno. Sim, exatamente. Isso aconteceu ano passado na Tailândia, ou seja, eu também viajei com mochila. E, ainda que tivesse direito a uma bagagem de porão, por ser um voo de longo curso, eu optei por levar-me mesmo à minha mochila, que tem o equivalente às medidas de uma bagagem de cabine. Então eu levei a minha mochila, tive de a despachar para o porão, até porque tinha uma escala pelo meio. Achei que assim, se calhar, a coisa podia nem correr tão mal. E quando cheguei ao aeroporto, um senhor tinha uma mochila igual à minha. E aquela viagem já tinha tido tantas peripécias, já tinha acontecido tanta coisa, que finalmente eu estava no destino final. Pensei, ok, agora não vai acontecer mais nada. Tinha de estar em Lisboa de manhã, super cedo, no dia seguinte, já no aeroporto, porque ia levar um grupo, entretanto. Isto foi uma roda-viva. E quando vou à procura da minha mala, da minha mochila, peguei, levei e a lavar os dentes. Eu peguei ainda, porque era aquela, não é? Peguei ainda, fui lavar os dentes e tudo mais e assim que, melhor, quando ia à procura do meu necessário para tirar a escova de dentes, bem, percebi de imediato que não era a minha mochila. Isto porque no tapete já não havia mais nenhuma, então assumi que era aquela. Conclusão, ainda tive muita sorte, porque o senhor estava dentro do aeroporto e já estava louco à procura dele, que é, tenho ali coisas que preciso para a próxima viagem, que é daqui a 12 horas, mais ou menos. E portanto, como é que tu procuraste o senhor? Não, eu fiquei doida, comecei a ir aos balcões da companhia aérea, fui à polícia e disse, olha, alguém levou a minha mala por em guerra e eu preciso mesmo de encontrar hoje, tem de ser agora, não posso andar à procura de alguém que não faça ideia de quem é. Comecei a correr o aeroporto todo, a correr, que nem uma doura, para ver se via. E quando vi, eu cheguei ao pé do senhor e disse-lhe mesmo, essa mochila é minha? E o rapaz, coitado, ficou assustado de, mas que ainda não, ele não tinha percebido. Mas a minha mochila estava identificada, ao contrário da dele, que não tinha qualquer número, não tinha nome. E agora fica aqui também a recomendação, que é super importante fazer isso, deixar um contacto, porque é super normal, nós, lá está, vamos sempre comprar as coisas, as grandes marcas, grandes superfícies, então a probabilidade de haver muitas bagagens iguais é enorme. E lá está, pronto. E depois acabei por ter muita sorte, o rapaz ainda estava no aeroporto, ele ficou a olhar para mim de quem és tu, o que é que vens aqui fazer, mas consegui recuperá-la e pronto, felizmente correu tudo bem. Sim. Qual é que é aquilo que não pode faltar na tua bagagem de marco? Olha, isso é curioso, porque há várias coisas que eu acho que são fundamentais. Mas, eu trouxe, eu trouxe. Em primeiro lugar, é o mais clichê de todos, mas é aquela que eu considero mesmo fundamental e já me safou muitas vezes que é o passaporte, mesmo para os destinos onde não é preciso passar. Exatamente, eu agora arranjei-lhe uma capinha, porque às vezes ele anda assim um bocado maltratado e então convém estar sempre direitinho e arranjei-lhe uma capinha para proteger mais. E é clichê, mas a verdade é que isto é o documento mais importante, ou melhor, a coisa mais importante e fundamental que pode ser na tua bagagem. Dinheiro, claro que não pode faltar, mas num caso de necessidade, tenho a certeza que alguém te vai ajudar. Se não tiveres a tua identificação, tu não és ninguém no mundo. Eu já tive pelo menos duas situações em que as coisas podiam ter corrido mais ou menos mal, felizmente depois acabaram também a correr bem, pronto, há sempre aquele pico muito grande de stress, mas a verdade é que nós, se é um cartão de cidadão, essencialmente ser um passaporte, independentemente do destino, e na União Europeia não precisamos, mas é sempre conveniente de levar. Não pode acontecer de teres um voo cancelado e depois só conseguires uma escala num sítio em que é preciso... Por exemplo, até vemos por aí, ou podes perder um documento, podes perder o teu cartão de cidadão e tens outro para poder viajar, isso já me aconteceu e ia colocar em causa muitas coisas, neste caso dois voos, e eu ter o passaporte foi fundamental. E depois é a mesma questão de tu te poderes identificar, numa circunstância qualquer, tu com o passaporte tens lá o teu país, isso aí, só isso ajuda-se imenso. E o facto de ser União Europeia abre-te muitas portas. Sim, abre-te muitas portas e lá está, se tu me tiveres um nome, se me tiveres um registro, à partida as coisas podem correr mal. E dizemos sempre que as coisas só acontecem aos outros até nos vermos nelas. Portanto, número um, sempre o meu passaporte e vai comigo... Eu também já sempre tenho um passaporte. Nem que seja ali a espelha, vai comigo para todo o lado. E depois eu trouxe outra coisa, que é um bocadinho mais engraçada. Mais engraçada ao peculiar. Bem, quando a minha mãe vir que eu trouxe isto, ela vai dizer que eu não tenho vergonha na cara, porque isto aqui é uma caixinha, digamos assim, que tem cá dentro, nada mais, nada menos, do que uma lima, um corta-unhas, uma pinça, uma linha, agulha, tesoura e um espelho. E ela já está um bocadinho gasta, porque esta carteirinha já é mais viajada que algumas pessoas. Porque ela vai comigo para todos os lados, também cá em Portugal. Se eu for de fim de semana que seja, ela vem comigo. E porquê isto? E porquê não? Não é? Então é assim, corta-unhas, pronto, a menina, não é? Parta-unha, dá sempre jeito. Mas às vezes, até mesmo, quando os pés estão mais cansados, as unhas às vezes ficam magoadas e dá jeito de ter algo para dar um jeitinho. Pronto. Em relação à linha e agulha, já tive de levantar umas bolhas. Pronto, também é conveniente. Mas também já tive de cozer uma alça de um vestido. Por exemplo. Por isso isto vai sempre comigo. Tesoura, cortar qualquer coisa, até mesmo, por exemplo, fazer um curativo a qualquer coisinha, dá sempre muito jeito. E tenho um espelhinho, pronto, porque também é conveniente, às vezes, até para retocar um bocadinho aqui a cara, com as olheiras, que dorme sempre pouco em viagem. Então, sinceramente, eu levo isto para todo o lado. Ela já está um bocadinho gasta, mas gasta não é velha. Não, não, não. É só um necessário viajado. Pronto, é só isso. Olha, e então, e o viajar de forma económica? Tu tens sempre umas fotos muito engraçadas, que é sempre com o teu pequeno almoço, com vista. Sim. Por exemplo, para a tua reféu, sempre aquela assente. Exatamente. Criei aqui, ou seja, já faço isto há muito tempo, mas acabou por se criar aqui quase uma corrente muito engraçada, de forma muito genuína, que foi o almoço com vista. Isto porquê? E mesmo começando até um bocadinho atrás, relativamente às viagens low cost. O termo low cost, atualmente, é muito mal interpretado. E mal interpretado porquê? Porque as pessoas acham que low cost, tu tens de passar mal. E viajar... Isso é que eu até gosto mais de dizer viagens económicas. Económicas, porque viajar não é um suplício para ninguém. Nós temos aí de arranjar, no meu caso, eu arranjo formas, estratégias de conseguir baixar consideravelmente os meus custos durante uma viagem, porque só assim é que me permite conseguir fazer mais viagens durante o ano. Obviamente, se eu não fizer isso, eu não consigo rentabilizar o meu dinheiro, porque ele não nasce nas árvores, não é? E eu não tenho nenhuma que o faça. Não és herdeira. Não sou herdeira, não. Então, eu comecei a criar muitas estratégias para conseguir reduzir os meus custos em viagem. O almoço com vista foi uma delas, que é o quê? Desculpem-te convir, tu tens até, faz uns workshops... Exatamente. Com isso tudo, ou seja, com a necessidade das pessoas perceberem e quererem saber mais como é que podem reduzir os custos das suas viagens... Portanto, quem quiser... Quem quiser, os workshops vão saindo de tempo a tempo. Sim, e depois também deixo aqui os teus links, os links para as tuas redes. Que é muito útil. Eu costumo dizer, é tipo, a frase feita do workshop, mas que ela é real, que são dezenas de dicas para poupar centenas de euros. As pessoas não têm noção como pequenas estratégias conseguem mesmo reduzir drasticamente os valores totais de uma viagem. Não significa que tenha de ser uma, duas, três coisas. É um conjunto delas, pois, obviamente, com o teu estilo de viagem, até mesmo com a tua personalidade, focas-te mais nus do que noutros, porque não somos todos iguais e não viajamos todos da mesma maneira. Isso é muito legítimo, tal e qual. Então, aquilo que eu faço é, basicamente, baseando-me nos meus métodos que eu fui criando ao longo do tempo, explicar e demonstrar como é que realmente é possível, mas com valores muito concretos e, às vezes, é só estar atento e fazer uns pequenos ajustes e adaptar a viagem às circunstâncias e conseguimos mesmo reduzir muito dinheiro. Portanto, só isso é que me permitiu começar a fazer mais viagens e, lá está, eu aprendi a fazer muito isso no Interrail que fiz quando acabei a licenciatura, tinha 21 anos e só dessa forma é que eu conseguia fazer essa viagem porque tinha o dinheiro contado. E, a partir daí, começou quase a ser um desafio de, eu vou conseguir sempre reduzir mais, eu vou conseguir, e eu, lá está, até mesmo a criação do blog, veio um bocadinho no sentido disso, de provar às pessoas que viajar está ao alcance de qualquer um, para todos os destinos. Não há destinos que sejam inalcançáveis, há sempre forma de reduzir custos para eles. E, atualmente, é cada vez mais fácil, porque há muita concorrência, há muitas companhias aéreas, há muitas formas de conseguir uma estadia, então é sempre possível. E, voltando agora ao almoço com vista, é uma estratégia em que, basicamente, eu não faço almoços em restaurantes, gosto sim de fazer um jantar porque eu acho que é muito importante também provar a gastronomia local, mas o almoço não, por dois motivos. Primeiro, estou a perder tempo, em que a hora de almoço é ali um período de tempo que pode ser muito bem aproveitado para conhecer os sítios e facilmente gasto as duas horas por fazer uma refeição num restaurante. E depois, porque sai mais barato comer na rua. E na rua pode ser muito diverso, que é street food, pode ser comida de supermercado, pode ser uma data de coisas. E eu quis acrescentar aqui um bocadinho de glamour à coisa, que é o quê? Eu escolho sempre a vista mais bonita da cidade, do sítio onde estou, da montanha, o que seja. E, então, escolho a sítio mais bonita, que é a vista privilegiada, que é aquela que não se tem nos restaurantes, normalmente, e com a minha comida de supermercado. Pode ser uma sítio, pode ser um cachorro, pode ser o que houver. É o que houver, basicamente. Conseguir comprar e quiser. Sim, e basicamente isso começou agora a tornar-se um bocadinho de tendência, digamos assim, que eu acho muito engraçado e, acima de tudo, muito querido, que são os meus seguidores que, quando vão para algum lado, enviam-me uma foto, identificam-me a dizer, está aqui o almoço com vista e isso é muito querido e é uma forma excelente de reduzir um valor diário que, se formos multiplicar por cinco dias, uma semana, acaba por ser considerável. Considerável. E em termos de alojamento, em que tipo de alojamento é que tu costumas ficar? Olha, eu fico em todos os tipos de alojamento. Eu costumo dizer que sou uma viajante muito versátil. Depende muito do tipo de viagem, do país, do nível de vida, de tudo. Numa forma geral, eu tenho preferência por ficar em hostel. Atualmente já não fiquei muitas camaradas, porque essa parte também, já lá vai um bocadinho, mas eu comecei a viajar sempre, ficando em camaradas. Que a pessoa já quer algo de conforto. Sim. Já tive muitas situações muito engraçadas, muitas histórias vêm até de coisas que se passaram em camaradas e eu dormi numa, por exemplo, com 36 pessoas. E eu também costumo dizer que há manifestações com menos gente. É que 37 quilos é um bacanal autêntico, não é? Pronto. Então, há uns tempos ficava sempre em camaradas. Agora, a nível de alojamento, eu continuo a preferir a modalidade hostel. Sendo que os hostels já se vão adaptando também a novas realidades e acabam por dar todo um conforto a um hotel. Às vezes o preço até fica ela por ela. Os hostels também já não são a coisa mais barata de sempre, porque há hotéis que ficam ao mesmo valor. Depende muito. Aquilo que eu gosto mais no hostel é o ambiente em que estão lá mais viajantes. Normalmente querem partilhar, querem conversar. Então, gosto muito disso. Mas eu tanto fico. Lá está numa camarada, se tiver de ficar. E não há problema nenhum nisso, se tiver de ser. Com preferência número 1, já não acontece. Fico num hostel quando as condições são direcionadas para aquilo que eu quero. Mas também fico num resort, se eu preciso. Sim. Porque lá está, depende dos países, não é? Não, e há pessoas que são muito fundamentalistas nas viagens, que é, ai não, resort nunca na vida ou um hostel nunca na vida. Eu acho que há um meio termo. Há um meio termo, pronto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de hotéis cápsula. Gosto muito. Eu só fiquei uma vez. Não faz diferença nenhuma. Eu já fiquei para umas quatro vezes. E não faz diferença nenhuma. E acho uma assim. Ficas no teu conforto. Fico no meu conforto. Tudo bem. A última foi em Bilbao. Fiquei num hotel cápsula, mas era uma coisa assim muito futurista. Ok. Tinha as comodidades todas. E depois tinha, era tipo um hostel, é como se fosse um hotel. Sim, exatamente. Mas tens a tua cápsula. E depois tinha uma cozinha super bem equipada. Os balneários eram excelentes. Que isso é super importante também. Sim. E tinhas o teu espaço no frigorífico, no congelador. Tinhas a parteleira para deixar as coisas. Claro. E lá está. Eu não me vou por esses fundamentalismos. Eu acho que cada viagem é uma viagem. Cada experiência é uma experiência. E nem sequer eu vou comparar as minhas viagens com as tuas, nem com as de ninguém. Porque nós temos também gostos diferentes. E isso também é importante. Claro. E acima de tudo, eu gosto de ter experiências completamente diversas. Portanto, eu nunca digo, não vou ficar naquele sítio. Nem digo, isto está completamente escolhido da minha lista. Não. Eu gosto sempre de experimentar e acho que isso acaba por trazer também algo sempre diferente a cada destino, a cada viagem. Olha, e em termos de transportes? Costumas viajar mais de avião, de comboio? O que é que... Lá está. Também depende da viagem. Depende. Sim. Do orçamento, não é? Do orçamento, sim. Do tempo. Porque o tempo também é importante. A verdade é que nós aqui na Europa e neste cantinho estamos um bocadinho privilegiados. Temos aqui boas pontes aéreas para fazer viagens nas companhias aéreas low cost. Lá está. Então, para destinos um bocadinho mais longe, acabo sempre por aproveitar e ir de avião. Até porque... Lá está. Desvantagem de estar aqui no cantinho. Chegar a um sítio qualquer. Transportes públicos acabam por ter de se ter muito tempo para fazer a viagem. E isso é difícil arranjar um equilíbrio. Se me falares do meu meio de transporte preferido, aí sim é o comboio. Eu gosto muito de viajar de comboio. Mas todos os viajantes preferem o comboio. Porque o comboio tu consegues absorver mais coisas. Estás a andar, mas consegues ver a paisagem lá fora. Então, a comodidade também é ótima. Os valores normalmente também são aceitáveis. Depende dos sítios, claro. Mas consegues ter viagens muito interessantes de comboio. Mas a maior parte das vezes, não vou dizer que não, acabo por ir de avião. Sim, até porque em termos de tempo... Sim, não consegues. Não consegues mesmo e tem de ser por aí. Ok. Então, vou-te agora fazer aqui umas perguntinhas. Ok. As perguntinhas rápidas. Rápidas que podem não ser rápidas. Não... Podes estar à vontade a responder. Sim, porque eu às vezes sigo. Então... Se tivesses a oportunidade de viajar com qualquer pessoa do mundo. Eu gosto dessa. Há duas pessoas que eu gostava de conhecer pessoalmente, assim, de uma forma especial. Em contextos diferentes, claro que está. Uma era a Rainha Isabel II. Já não vou conhecer. Mas para viajar, eu escolhia o Obama. Ok. Porque era uma pessoa que eu adorava conhecer pessoalmente. E gostava muito de viajar com ele. Até porque eu acho que nos íamos dar bem. Eu acho que já houve alguém que me disse também que gostava de viajar com o Obama. Então, se calhar temos de lançar aqui um desafio. Viajeis com o Obama. Gostava muito, sim. E se o dinheiro e o tempo não fossem impedimento, qual é que é a viagem que ainda não fizeste e que gostavas de fazer? Lá está. É mesmo a viagem que ainda não fiz e que vou ter de fazer. Não sei bem ainda em que altura, mas ela vai ter de acontecer. Eu queria fazer uma viagem de média, longa duração. Ainda não aconteceu. Era para ter acontecido em 2021. Quando estávamos em plena pandemia. Já estava a planear desde 2019. Na altura iria para o sudeste asiático. Provavelmente acontecer dentro dos moldes que eu quero será para aí também. Por uma questão de ser também um sítio muito barato. Muito barato, sim. Sim, que dá para ficar um bocadinho mais tempo e conseguir fazer mais coisas. Mas basicamente era ter tempo para fazer uma viagem. E podiam-me lançar para um sítio qualquer e eu iria ficar muito feliz com toda a certeza. Como é que é para ti o companheiro ideal de viagem? Olha, se por acaso para mim é fácil e eu tenho muita sorte porque eu tenho um companheiro ideal. Que é o meu namorado, é o Elvio. Ele assenta muito bem dentro do meu estilo de viagem. Eu não sei se o moldei um bocadinho também. É possível que tenha acontecido. Porque quando nós começámos a namorar, ele ainda não tinha viajado muito. E eu já tinha aqui este bicho muito grande, já tinha viajado um bocadinho. Então comecei logo, logo a pôr no mundo à frente. E tem sido muito bom. E em seis anos, ali até com pandemia pelo meio, eu acho que nós já fomos juntos a 35 países. Portanto, não é nada mal. E agora ele próprio também já tem muita curiosidade de... É por ele, ou seja, não é uma coisa sequer que eu tenha de dizer vamos fazer. É uma coisa em comum. Temos gostos muito semelhantes a nível cultural, de tipo de viagem. Ou seja, é tudo muito homogéneo. Portanto, eu não posso dizer que escolhi um companheiro diferente porque o meu está muito bem. Ok, boa. Qual é que é o teu país favorito ou cidade favorita? Eu tenho uma cidade favorita, que é Londres. Básica, exposta básica. Mas é minha também. Mas é a minha cidade favorita. Tenho aqui um bocadinho de história com ela e pode ser um dos motivos pelos quais ela seja a favorita. Fora de Portugal, porque lá está, depois já sempre aqui a parte do nosso país. Mas fora, eu digo, tenho mesmo de responder Londres, ainda que seja básico. Mas é o que é. Não, mas a minha também é importante. Qual é que é o sítio que gostavas de viver? Olha, por muito que eu goste de viajar, nunca tive muita ambição de ir viver para fora. E é muito difícil eu chegar a um sítio e dizer, olha, eu vivi aqui. E nunca vi um sítio a ver-me lá, a imaginar-me a viver lá durante um longo período de tempo. Era possível eu ir experimentar um bocadinho. Lá está, eu gostava de ter tido a experiência de viver algum tempo em Londres. Não se calhar nesta fase da vida, noutra, em que tenha menos responsabilidades, enquanto estivesse a estudar ou assim. Mas não há nenhum sítio que eu me visse a viver fora de Portugal. Eu gosto de viver aqui. Gosto de conhecer o mundo, mas gosto de viver aqui. Eu me lembro de viver em Madrid, por exemplo. Não, já mais. Nem sequer gosto muito de Madrid. Não, eu tenho um amigo que vive em Madrid já há uns anos e ele diz muito, Sónia, tu vivias muito bem aqui. Isto é muito a tua cara. Sim, até por um lado eu acabo por ser um bocado semelhante à dinâmica de Lisboa. É, mas quer dizer, é um bocadinho diferente. Mas, mas não. A minha vida. Sim, mas não conseguia, não. Eu acho que sim, conseguia, mas nunca se sabe. Tenho, por exemplo, Copenhague, acho que é uma cidade extraordinária. Eu digo até que se respira qualidade de vida lá. Podia viver lá durante um período de tempo assim curto. Podia experimentar também em Atenas. Eu achei a cidade muito curiosa. Sei lá, em Itália também acho que é fácil. Em Itália também acho que sim, que é fácil. Mas seria tudo por experiências. Sim, mas acho que está bem muito desorganizada. É, mas é um caos típico. Eu não sei. É um caos, eu não sei. Por exemplo, Amsterdão gosta. Tem sido muito sentido. Amsterdão também, sim. É uma cidade que também conseguia lá ficar a lhe ter. É muito arrumadinho. É, sim, sim. Dentro da confusão, lá está. Muito arrumadinho. Também é. Mas eu gostava de ter a experiência de viver um tempo fora. Não muito tempo, mas gostava. Qual é que foi a viagem mais marcante até hoje? Ui, essa é muito difícil. Eu acho que, lá está, cada viagem é uma viagem e tu terias sempre alguma coisa de cada uma delas. Eu nunca consigo dizer esta foi a melhor ou foi a mais transformadora ou o que seja. Todas têm características muito específicas. Posso destacar aqui uma ou duas, por questões, lá está, por razões específicas também. A minha ideia é a Egito em 2011, porque foi a primeira viagem que eu fiz assim para um sítio diferente. Tinha 18 anos na altura, ou seja, não percebia muito bem as coisas. A minha viagem mais marcada foi a Egito também. É assim uma cultura que marca. É completamente diferente. E foi aí que eu percebi que o mundo era realmente diferente e que eu precisava de conhecer mais realidades, completamente diferentes da minha, porque até então eu senti-me a viver numa bolha. Então, eu destaco essa nesse sentido. Mas, por exemplo, tenho de destacar também a Tailândia, que fiz o ano passado, porque acho que foi uma viagem que aconteceu num período da minha vida que eu precisava mesmo. Aí aconteceu tudo, sim. Mas, sobretudo, consegui encontrar ali um equilíbrio muito grande de paz. Se calhar podia ter sido outro destino, não sei, mas naquela altura, calhou ir lá. E eu encontrei o que precisava para mim. Então, ficou marcante por isso. Mas depois tenho N viagens, até com grupos que estão no meu top, sem dúvida alguma. Ok. Qual é que foi a última viagem? De grupo? A minha última? A minha última viagem foi o Cruzeiro das Caraíbas. Ao mês. Que gostaste? Adorei. O Cruzeiro? Sim. Eu também fiz um Cruzeiro e eu adorei fazer um Cruzeiro. Também fui para lá pensar, isto vai ser uma experiência, não é muito aquilo que eu costumo fazer, nem que me imagino a fazer muitas vezes, mas fui pela experiência. E lá está, adorei. Eu acho que é daquelas coisas que toda a gente tem de experimentar. Sim, exatamente. É um conceito. É. E é um conceito que, afinal, eu gostei mais do que estava à espera. Sim, foi muito bom. Qual é que é a próxima viagem? Próxima viagem, eu não costumo revelar, já sabes, só quando estou já a hora de sítio. Mas pronto, eu aqui vou revelar, vou fazer uma escapadinha muito pequenina a Luxemburgo para tapar ali um buraco, que está no meio, um buraquinho, porque é pequenino, para tapar ali no meio e três ou quatro dias depois vou para a Lapónia com o grupo. E agora vai ser assim um bocadinho um non-stop de viagens, que é bom. E lá está, tenho que ter um calendário com alguns pontos ali de saída, porque para a minha sanidade mental é importante. Ok. E se pudesses recomendar uma viagem ou uma experiência de viagem que achas que toda a gente devia ter, pelo menos uma vez na vida? Olha, viajar em grupo. Também acho. Eu acho que toda a gente devia fazer uma vez na vida. Acho que as pessoas ficavam mais tolerantes. Viajar em grupo é um tipo de viagem, lá está, muito complexo, por várias questões. Porquê é que eu acho que toda a gente devia fazer? Porque também é um conceito específico, lá está. Nem toda a gente pode gostar de como é que as coisas são feitas, porque tem de haver muita partilha, obviamente. Mas lá está, aqui apela muito também à parte da tolerância, da partilha, do conhecimento. E eu acho sinceramente que toda a gente devia experimentar fazer uma. Menos dias, mais dias, não importa, um destino mais diferente ou um mais normal. Mas que gostava que toda a gente tivesse essa experiência. Porque pela experiência que eu também tenho, é um balanço muito positivo. E normalmente as pessoas voltam a ser. Já fiz algumas com a minha mãe, depois meu pai falecer, nós fizemos algumas e super interessante. É muito interessante. É toda uma experiência dentro da experiência. É uma forma diferente. É uma forma diferente, mas muito interessante porque eu acho que quando tens algo a partilhar com determinadas pessoas, lá está, neste caso é um grupo, as pessoas normalmente são quase todas desconhecidas, torna-se tudo muito mais intenso. A viagem em si é mais intensa, tens sempre pessoas a conhecer, estás a conhecer uma cultura diferente, mais ou menos também, e acaba por te marcar muito, mais do que o sítio, as pessoas que vais conhecer nele. E isso para mim é extraordinário porque vais com desconhecidos e voltas com amigos. É isto que eu digo sempre. E isto acontece sempre. E é maravilhoso mesmo. Para terminar, completa a frase, gostava que o mundo... Eu gostava que o mundo fosse um lugar um bocadinho mais justo. Acho que falta justiça em todo o lado, não é? Obviamente. Mas normalmente nós falamos sempre nas questões da pobreza, tudo mais. Obviamente, sim. Mas eu acho que se fosse um pouco mais justo, se calhar as desigualdades também eram um bocadinho menores. Não é fácil, obviamente, mas acho que era aquilo que eu gostava de ver no mundo. E assim terminamos. Muito obrigada. Obrigada a eu por este convite e por esta conversa. Obrigada. Quanto a vocês, espero que vocês na próxima semana, com mais um convidado e mais histórias de viagem. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Em Blogs Sem Fronteiras, no Instagram e respectivas redes sociais e em blogssemfronteiras.blogspot.com no meu blog, que vai estando sempre mais ou menos atualizado também, dependendo do tempo. Mas é lá como podem encontrar. Sim. As tuas viagens tu vais promovendo no Instagram? Promovo no Instagram, promovo no blog. Há sempre novidades a sair sobre qualquer coisa. Tento sempre ter aqui experiências diferentes ou o que seja. Estou sempre a pensar em algo também para conseguir... E também tens um alojamento local. Tenho um alojamento local muito próximo na Covilhãe. No Covilhãe, sim. E claro também... Que já lá fiquei. Já lá? Que já lá ficaste, exatamente. Antes de aqui ser um alojamento com a mãe da Daniela, que é uma querida... Vão ser muito bem-vindos, com toda a certeza. Um beijinho com a mãe da Daniela. E tenho também nas penhas da saúde na Serra da Estela. Por isso podemos encontrar-nos por lá, numa viagem de grupo ou em qualquer parte. Portanto, muito obrigada. Obrigada a eu. E até à próxima. Vais voltar para contar aí umas histórias engraçadas. Não falcham também. Ok. Obrigada. 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 Obrigada.